O meu pai, o meu Deus, o seu coração é sempre um baradeiro Eu e a minha hora eu aperto a canção Vou sair do meu peço, até como está O braço da minha alma vai me consolar Até você é muito diferente, meu coração Até você é muito diferente, meu coração